Isso aqui estava uma buracada, carro passava aqui de noite, aqui acordava gente, não deixava ele dormir, entendeu? E um monte de caminhão parado aqui na beira da estrada, eu acho isso muito errado, porque os pedestres não tem aonde andar. Então fica pouco espaço para a gente passar. Ficou muito bom o asfalto, foi ótimo. O doutor Silvestre fez uma obra muito boa e está fazendo muito serviço bom aqui dentro da cidade. Estou satisfeito. Muita criança que tem, então estava perigoso aqui do jeito que o carro vinha, entendeu? Muito buraco, né? Muito satisfeito. Agora todo mundo pode passar à vontade aqui, tem maior dificuldade, um alto e baixo, cheio de buracos, então é uma beleza agora. Está todo mundo gostando, não é só eu, a comunidade todinha, Santa Terezinha todinha está gostando. Melhorou muito mesmo. A obra, que era uma reivindicação antiga dos moradores aqui do bairro Santa Terezinha, hoje é uma realidade e os problemas que eles enfrentavam ficaram para trás. Porque foi concluído o recapeamento asfáltico da rua Santa Terezinha, através de um convênio entre Prefeitura de Varissai e Departamento de Estradas de Rodagem, pelo programa Asfalto Presente. A obra foi entregue à população pelo prefeito de Varissai, Silvestre José Guarini, acompanhado do presidente do DRJ, Hebert Marx, e do vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputado estadual Jair Bittencourt. Essa parceria é um convênio que nós estamos firmando, que nós chamamos de Asfalto Presente. É uma parceria que nós firmamos com, no momento, 88 municípios no Estado do Rio de Janeiro. Então, o que nós temos? Alguns municípios têm uma capacidade financeira um pouco maior, eu peço a colaboração deles, no sentido deles entrarem com a usinagem e com a parte de aplicação. Para aqueles municípios, eu forneço os insumos, para aqueles municípios que a gente sabe que às vezes tem um problema de recurso um pouco maior, a gente entra com a própria equipe minha da ROC, que eu tenho 20 ROC no Estado e em algumas ROC eu tenho usinas. Então, eu disponho a minha usina para usinar e a gente faz uma parceria na aplicação e consegue atender a todo mundo. Eu quero agradecer mais uma vez ao presidente Herbert, nosso presidente do DR, nosso governador Cláudio Castro, dizer, presidente, da importância dessa obra, então se houvesse um prefeito correto, um prefeito que luta com dificuldade, município agrícola, isso aqui é um trecho de um quilômetro nesse convênio, que vale muito para esse município, um quilômetro para Varricai, talvez valha 20, 30 quilômetros para uma grande cidade no Rio. E as prefeituras enfrentam dificuldades, sem esse apoio do DR não seria possível esse asfaltamento, onde a prefeitura entra com os equipamentos, com a aplicação e o DR, nosso governador Cláudio Castro, fornece toda a massa já usinada, foi um privilégio para nós do Noroeste, podermos ter esse material usinado, que a grande maioria dos convênios prevê um kit de material. Então, é uma luta que está chegando consagrada ao seu fim, nesse um quilômetro de asfalto. O prefeito de Varricai falou do significado da obra para o município. Isso aqui impedia a gente até de passar muito por aqui, que não estava emburacado. O senhor chegou com a obra quase pronta, quer dizer que não veio fazer, alguém veio fazer, veio prometer, não. O senhor veio, veio pronta a obra que o senhor prometeu, está feita, um serviço extraordinário. Parece que o pessoal fez questão de caprichar, que ficasse mesmo dessa forma. O senhor pode estar certo, o senhor tem uns agradecimentos do pessoal de Varricai. Mas, essa obra é a primeira vez que o senhor vem aqui. E lembramos aqui também da grande importância do deputado Zair Bitancu nessa obra. E lembramos aqui do deputado Zair Bitancu nessa obra.